Olá pessoal, eu sou André Stilano do canal Proveritate e estou aqui novamente para mais um vídeo para compartilhar com vocês de mais uma reflexão a respeito da fé. Hoje quero falar a respeito do fenômeno das seitas. Existe um fenômeno que são as seitas gnósticas que aparecem. O próprio Jesus avisou que muitos apareceriam dizendo que seriam o Cristo ou que seriam confundidos com o Cristo. Existe um fenômeno histórico chamado gnosticismo, que é uma crença de que o Deus mau criou o mundo, criou o universo. Ou seja, dividindo o Deus do Velho Testamento, que é um Deus mau, que criou o mundo, e o Deus do Novo Testamento pregado por Jesus, como se fossem dois deuses. Isso é uma crença de mais de dois mil anos que impregnou também os cristãos do primeiro século, pessoalmente, primeiro e segundo século, e a igreja lutou muito contra essas heresias. Só que agora, desde a década de 60 para cá, esse pensamento gnóstico amadureceu sob a forma de seitas. Seitas característicamente fundadas por gurus esotéricos que pretendem ser os salvadores da humanidade. Por que eu estou falando a respeito dessas seitas? Porque é importante entendermos, quem tem filhos ainda jovens, adolescentes, entre os 15 e 20 anos, é uma idade em que os jovens realmente buscam uma autoafirmação. profissão, né? E eles buscam entender a vida, a realidade, né? Buscam, tem aquelas dúvidas de que eles vão ser, o que eles vão estudar, qual a profissão que eles vão ter, se eles vão formar uma família. E é nessa fase em que o jovem, ele pode ser atraído por uma ideologia religiosa por meio de seitas, né? Existe também o fenômeno dos jovens que vão para as faculdades e se tornam aí militantes comunistas, marxistas, porque, na verdade, o marxismo também é uma espécie de seita, né? Dentro dos seus próprios proporções, para os próprios termos. Porque o marxismo pretende trazer uma solução para a humanidade. Então, o jovem vê as contradições da vida, sofrimentos, misérias, guerras, e eles buscam respostas. Essa resposta, ela tem que ser dada pela igreja, tem que ser dada pelo cristianismo. Mas, as igrejas, nós cristãos temos falhado em encaminhar os jovens, né? Eu falo isso porque eu passei por essa experiência quando tinha meus 17, 18 anos, e eu fui influenciado muito fortemente por uma seita pseudo-cristã, que eu vou explicar daqui a pouco. E é importante entender que os jovens, eles buscam essa direção, né? Então, os pais, principalmente quem tem filhos aí na adolescência, precisa levá-lo, precisa fazer com que eles aprendam o catecismo da igreja católica, porque ali ele vai aprender uma coisa fundamental, vai aprender que existe um Cristo, né? Que Deus, o próprio Deus, ele veio à terra, ele se encarnou para salvar a humanidade e deixou uma igreja, deixou um caminho, né? Não existe outro Messias além de Cristo. Mas, se essa pessoa não tem esse tipo de entendimento, é muito fácil, porque o jovem, ele busca exatamente a figura de Cristo, a figura desse pai espiritual. Então, na década de 60, aí, quem é da minha idade mais ou menos pode saber, vieram o movimento hippie, né? Tivemos movimentos aí em busca da liberdade, sexo livre, né? Independência feminina, enfim, uma série de movimentos, entre aspas, libertadores, né? Para libertar o sistema, as pessoas do sistema, o sistema capitalista, o sistema patriarcal, do sistema opressor, né? Medieval. E os jovens acham que isso aí seria a libertação e não só a redenção da alma, né? Porque o que a igreja ensina é o quê? Que esse mundo é um mundo que não tem jeito, na verdade. Falando a grosso modo, não tem jeito, ou seja, aqui é um vale de lágrimas, né? Jesus deixou claro que o reino dele não é deste mundo. E ele foi mal compreendido aí pelos fariseus exatamente por isso, porque eles queriam, eles achavam que o Messias teria que vir para libertá-los, né? Da escravidão romana, fazer com que o povo judeu cumprisse todas aquelas promessas ditas pelos profetas, que na verdade aquilo ali tem um significado místico, espiritual, e não um significado imanente, vamos dizer, um significado secular político, mas sim algo espiritual. E a igreja prega que a salvação é a salvação individual da alma de cada pessoa, e não a salvação coletiva, e não o mundo perfeito que vai fazer você feliz. O que vai fazer você feliz é você eliminar o seu pecado individual. Então, é esse conceito que tem que ser passado para os jovens, um conceito que eu não tinha, que eu não recebi, né? Porque fui criado, minha mãe católica, meu pai evangélico, né? No Rio de Janeiro, onde o cristão mistura com o espiritismo, com banda, com o esoterismo, enfim. Não há uma visão correta, bem embasada da doutrina cristã. Isso eu acho que é no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Então, assim, o meu conselho para hoje, para esse vídeo, é que os pais possam ensinar o catecismo, porque ali está a base para entender isso aí, porque isso seria o antídoto contra as seitas, né? Eu aprendi quando eu tinha 17 anos, que eu me encontrei com uma seita pseudo-cristã, que é a Igreja da Unificação, fundada pelo Reverendo Moon. E ali eu aprendi o quê? Aprendi que os budistas esperam a volta de Buda, né? Os judeus esperam a volta do Maitreya, o Maitreya Buda, né? Os muçulmanos também pregam que Maomé voltaria como a figura do Amadi, ou Amadi, que seria aquele líder muçulmano que iria unificar o mundo, salvar o mundo, né? Os judeus esperam o seu Messias, esperam ainda o Cristo vir. Não acreditam que Jesus foi o Messias. Então, todos eles esperando um líder terreno. Então, esses gurus que aparecem, eles vêm para tapar esse buraco, para preencher esse anseio das pessoas, de um líder que vai libertar a humanidade do sofrimento, das guerras, dos problemas econômicos, das doenças, enfim. Com uma visão errada, porque não tiveram contato com a doutrina da Igreja. Com a visão de que esse mundo é um mundo que pode ser, tornar o mundo perfeito por meio de atitudes humanas. Então, quando o jovem não é atraído pelo marxismo, nas universidades, nas escolas, para implantar a ditadura do proletariado, a sociedade coletiva perfeita, através do comunismo, ele pode ser atraído também pelo lado religioso, para as seitas. Semana passada eu vi uma série muito boa no Netflix, que se chama Wide, 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 Wide Country. Procurem ver. É a história da seita dos Rajinish, que é um guru indiano que foi para a América, foi para os Estados Unidos e lá ele se instalou no Oregon. O estado do Oregon, ele comprou um pedaço grande de terra, assim, não sei quantos hectares de terras ali, e assim foi se juntando, assim, aqueles jovens que aceitavam, que iam atrás de meditação transcendental, de se libertar de si mesmo, aquela coisa esotérica. Então, esse guru pregava a liberdade, eles entravam em transes, faziam meditações, então esses jovens eram atraídos por essa seita. E eles deixavam tudo para ir para o Oregon, morar lá, famílias inteiras, jovens, casais, enfim. Formaram uma grande colônia lá, construíram escolas, construíram bibliotecas, enfim. E tentaram até se colocar um candidato para se candidatar a governador, a política do estado, e quando eles viram que não tinham chance, eles começaram a, tipo, jogar bombas, né, nos locais, começaram a comprar armas. Então, uma das características das seitas é que é aquele pensamento revolucionário que o professor Olavo fala, né, nós, embora nós possamos até jogar bomba, ou mandar matar alguém, ou subverter o governo, ou até não pagar impostos, enfim, estamos fazendo isso por uma finalidade melhor, por um mundo melhor. Exatamente o pensamento marxista. Por isso que eu digo que há uma correspondência aí entre o marxismo e as seitas gnósticas. Então, quando me falaram, né, que Cristo, então, a ideia que me passaram é que Jesus Cristo era mais um líder, né, assim como foi Gandhi, assim como foi Buda, Maomé, Confúcio, e que esse reverendo, ele ia, veio na posição de segundo Cristo para salvar o mundo, né. Assim também era o pensamento dos rajinistes, né. Teve uma seita também nos anos 80, 70, 80, que foram os meninos de Deus. Não sei se a geração de agora lembra ou se não teve contato, mas os meninos de Deus também eram líder, se não me engano, americano, e eles tinham ramificações no mundo todo. E também eles pregavam aí, no caso ali, a liberdade sexual, né. Então, ali, jovens fazendo, tinham relações adultas, tinham relações com crianças, era uma coisa realmente, assim, nojenta mesmo, né. Enfim, essas seitas, elas começam a se enveredar pelo lado da promiscuidade sexual, pelo lado do acúmulo de riquezas, né. E como esses gurus pretendem ser os messias, né, o salvador da humanidade, então eles querem acumular o máximo de riqueza para poder, entre aspas, salvar o mundo. Mas, no fundo, a soberba, né, pode ser que no início eles tenham essa intenção, mas a soberba, como sempre, é a soberba de Satanás. Essas pessoas começam a trair, começam a puxar o tapete de outras pessoas, aí existe briga por poder, existe uma série de coisas que vão acontecendo nessas seitas, muitas até terminam em tragédia, como foi a seita do David Koresh, lá no Texas, também foi nos anos 90, né, início dos anos 90, e que acabou, acabou em tragédia lá, porque a polícia queria entrar para prender o cara, e ele convidou todo mundo a morrer, e eles tacaram fogo lá nas instalações, morreram muita gente, teve também aquela do Jim Jones, que é muito conhecida, que eles cometeram suicídio, e tal. Aqui no Japão, teve uma seita também muito conhecida, que causou um problemaço aqui, que foi a seita do Omo, Omo Shinrikyo, que é uma seita de um japonês, que ele era cego, mas ele era, como se fosse um guru, chamado Shoko Asahara, e eles também tinham a solução para o mundo, e eles achavam que tinha que destruir o imperador, tinha que destruir o governo japonês, que era um governo satânico, eles acreditavam nas profecias, embora não fossem cristãos, fossem budistas, mas eles misturavam com o apocalipse, faziam uma salada, e eles colocaram bombas nos trens do metrô com gás sarim, que é um gás muito tóxico, que mata na hora, e morreram muita gente, eu já estava aqui no Japão, quando isso aconteceu, foi assim, um Deus nos acuda, esse cara foi preso e condenado, condenado à morte, porque aqui tem pena de morte, e até hoje, muitos dos líderes da seita estão foragidos, no caso do reverendo Moon, não teve essas coisas assim, como o terrorismo e tudo, mas, existiu o casamento em massa, que causou muito mais prejuízo para as pessoas, do que benefícios, embora eles pregassem a Bíblia, o cristianismo, mas, ela desvia completamente você de entender Jesus como o filho de Deus, né, então, a minha mensagem é que os pais prestem atenção nos filhos adolescentes, para que eles não se tornem nem marxistas, e nem pessoas ligadas a essas seitas radicais, né, então, a seita rajiniste, acabou que eles cometeram vários crimes, e aí, a polícia invadiu lá, e o cara, esse líder, né, o Bhagwan, ele pegou o helicóptero e ia fugindo, mas conseguiram prendê-lo, né, e depois ele foi, foi, foi extraditado para a Índia, e acabou morrendo lá, mas, parece que ainda tem pessoas seguindo a filosofia dele, tem vários livros e tal, então, essas seitas, elas causam um estrago muito grande, porque, elas, como elas têm um ideal gnóstico, um ideal de realizar um mundo ideal aqui na Terra, né, porque não sabe da doutrina de Cristo, de que Jesus disse que meu reino não é deste mundo, portanto, esse mundo, ele não, nenhum ser humano vai conseguir construir um mundo ideal aqui na Terra, esse mundo, ele já tem uma dose de ambiguidade, uma dose de dificuldade que é intransponível, né, porque faz parte desse mundo material mesmo, né, e por causa do pecado original, que só Cristo pode tirar, mas, como eles não têm essa noção de pecado, então, eles acham através da meditação, através disso, daquilo, eles podem construir uma sociedade perfeita, então, quando eles caem na soberba, esses líderes caem na soberba, eles começam a ser, a ouvir aquele sopro de satanás, né, olha, faça isso, faça aquilo, não importa que morram pessoas, é para o bem da humanidade, e no final, eles acabam realmente, sempre há problemas de crimes, pedofilia, drogas, né, nem todas as seitas, tá, gente, mas, muitas das vezes, cai nesse campo, e os jovens acabam estragando toda a sua vida dentro de uma seita dessa, né, eu fiz parte dessa igreja do Reverendo Mundo por muitos anos, estudei muito lá, aprendi muita coisa, tem coisas boas lá, né, a moral é muito elevada, e tudo mais, mas não tem Cristo, não tem Cristo, então, as pessoas, tem muitos amigos meus que até hoje ainda estão lá, embora ela não está muito ativa agora, mas eles continuam de fora, mesmo acreditando naquela filosofia, e por isso mesmo não acreditam na igreja católica, não comungam, não, não, os seus filhos não foram, não são batizados na igreja católica, isso é um grande mal que essas seitas fazem, até hoje na Coreia tem muitos coreanos lá que se dizem Cristo, né, é um lugar assim que aparece mais antigo, mais falsos cristos, acho que é o país que mais tem falsos cristos é a nação da Coreia, né, a igreja, se a gente estuda o catecismo, a gente vai entender porque a igreja, ela já de cara, ela já quebrou esse problema na raiz, porque a igreja condenou uma, a igreja condenou uma heresia chamada milenarismo, o que é o milenarismo? no livro do Apocalipse, o apóstolo João diz que Cristo venceria Satanás e estabeleceria um reino aqui na terra de mil anos, né, os apóstolos junto com Cristo reinariam por mil anos, né, isso já aconteceu, esse milenarismo começou, nós estamos ainda no milenarismo, ele começou com a ressurreição de Cristo, esse milenarismo, esse reino de Cristo de mil anos, ele é simbólico, ele não significa mil anos literais, significa um período de tempo até a sua segunda vinda, então, duas coisas que precisam ser entendidas, o reino de Cristo não é desse mundo, ele já está aqui na terra por meio da igreja, então, o milenarismo é o reino de Cristo por meio da igreja que começou com os primeiros apóstolos, então, nós já estamos nesse milenarismo, tá, e no final de tudo, quando Cristo retornar, ele não retornará novamente aqui na terra, para viver aqui na terra, né, por causa dessa visão milenarista que as pessoas têm consciente ou inconscientemente, eles acabam acreditando nessas mentiras dessas seitas que dizem que o seu guru é o Cristo, representa a segunda vinda de Cristo, eles ensinam, não, o Cristo não vai vir pessoalmente, ele vai, a segunda vinda de Cristo, é alguém que vem na mesma missão de Cristo, né, então, o que eu aprendi lá quando eu entrei para essa seita foi que não virá o Maitreya, não virá o Amadi, não virá o Cristo, não virá o Buda novamente, o Confúcio, não, todos esses líderes virão por meio de um só líder que vai representar todos os líderes dessas seitas que retornaram e vai criar um mundo ideal, então assim, eu fiquei, eu fiquei maravilhado, eu falei, nossa, isso aqui faz muito sentido, porque eu não tinha nenhuma, não tinha nenhuma educação cristã, a maioria desse pessoal que entra em seitas, gente, não tem nenhuma educação cristã, são criados assim, por tradição familiar, católica, ou evangélica, mas assim, de uma forma muito fraca, e acabam acreditando nessas mentiras, né, ah, então esse líder aí, ele representa o que a Bíblia fala que Cristo voltaria, só que a igreja, ela fala claramente que Cristo não vai retornar aqui na terra, quando ele retornar, ele vai retornar para o juízo final, para julgar os vivos e os mortos, quando todos receberão novamente seus corpos e Cristo vai julgar, né, as pessoas pelas suas obras e alguns, né, vai, quem for justificado vai para o céu e aqueles condenados vão eternamente sofrer no inferno, né, e ali então o tempo irá acabar, a história humana irá acabar, esse mundo vai acabar e viveremos com Cristo no céu e outros viverão no inferno eternamente, tá, isso é o que a Bíblia fala, de novo céu e nova terra, não é uma nova soberania política, econômica, né, então tá aí os globalistas querendo criar o mundo ideal, a moda deles, né, através do grande recete, tem as seitas querendo criar o mundo ideal, baseado nas suas filosofias religiosas, tem os marxistas querendo criar aí o comunismo que acham que é a salvação do mundo, tudo isso são os anticristos, né, os falsos cristos que a Bíblia fala, mas Jesus, é, a igreja é clara, né, quando condena o milenarismo, portanto, nós não devemos acreditar nessas pessoas, né, e devemos ensinar para os nossos filhos isso, né, Cristo só vai retornar no final de tudo, que nós não sabemos quando, pode ser amanhã, pode ser daqui a cem anos, daqui a mil anos, ninguém sabe, Jesus falou que só o Pai sabe, e quando ele voltar, ele não vai pisar mais aqui na terra, ele vai voltar para a consumação de tudo, para dar às pessoas a recompensa daquilo que elas viveram, né, aqueles que estão lá no purgatório, né, eles estão, porque as pessoas quando morrem, né, acreditando em Cristo, procurando viver uma vida de fé, mas que ainda tem tem defeitos, vícios, essa pessoa não pode ir para o céu, então ela tem que evoluir, ela tem que passar por um processo de purificação no paraíso, no, desculpa, no purgatório, e depois disso, então, vai para o céu, né, no purgatório, a pessoa não vai mais para o inferno, ela já está salva, só que ela tem que se purificar, e no final de tudo, o purgatório será eliminado, e vai haver apenas o céu e o inferno, Jesus vai voltar para isto, ele não vai voltar para criar um reino milenar aqui na terra, porque esse reino milenar com Cristo, é o reino que a igreja está vivendo, porque a igreja é Cristo, é o corpo de Cristo, ok, então, tudo aquilo no apocalipse, da luta entre Deus e Satanás, ali entre Jesus e o demônio, é entre a igreja e o demônio, tá, e mesmo, no final de tudo, é, haverá a vitória do bem, porém, é necessário que nós passemos por esse período, a igreja vai passar por um grande prova de fé, como já está passando, mas Deus não vai abandonar a sua igreja, entende, enfim, são conceitos que nós devemos passar para os jovens, principalmente os adolescentes, para que eles não sejam atraídos por essas seitas, tá, é, porque, inevitavelmente, como não é a graça de Cristo, são seitas que são, na verdade, fenômenos espirituais, onde Satanás pode penetrar na cabeça desses líderes, e eles começam a usar os jovens para dinheiro, para a fim de poder, né, porque só Cristo pode ser um rei sem nenhuma soberba, né, todo rei, todo líder, ele cai na soberba de achar que tem a solução para o mundo, vê aí o que esses globalistas estão fazendo, né, criando problemas, achando que uma nova ordem mundial vai salvar o mundo, né, então, assim, é, a minha mensagem é cuidem dos jovens, leve-os para a igreja, para ouvir o catecismo, para que eles aprendam, né, sobre essa questão do milenarismo, sobre essa questão das seitas, né, e entendam que, é, é, o único líder religioso, perfeito, né, o qual nós devemos dar totalmente a nossa vida, dedicar totalmente a nossa vida, chama-se Jesus Cristo, e ele não é um homem divinizado, evoluído, como as pessoas pregam, não, ele é o próprio Deus, que se encarnou aqui na terra, que se encarnou há dois mil anos atrás, deu sua vida, estabeleceu, deu, derramou o seu sangue para purificar os nossos pecados, e através dele, através de uma vida, ele deixou a igreja, para que através da igreja, nós possamos receber o batismo, receber os sacramentos, né, da Eucaristia, podermos confessar os nossos pecados, porque somente ele pode perdoar pecados, nenhum líder religioso, pode perdoar pecados, mas ele deixou os seus sacerdotes, que tem a, autorização, dele, para ligar e desligar, quando ele disse para Pedro, né, tudo que ligares na terra, será ligado no céu, tudo que desligares na terra, será desligado no céu, então, esses sacerdotes, eles têm o poder, por meio de Cristo, para, perdoar os nossos pecados, ok, então, assim, é, eu não quero que as pessoas passem a experiência que eu passei, que eu levei muito tempo para entender isso, né, passei muito tempo acreditando uma falsa doutrina, até, finalmente, que eu pude encontrar a verdade cristã, né, através da igreja católica, ok, então, é isso, gente, tem também uma seita chinesa, aí, que é a seita do Deus Todo-Poderoso, uma coisa assim, que eles estão crescendo muito, né, que eu vou, posso depois colocar o link, né, essa seita, eles, também, aí, pregando um messias chinês, olha só, então, não é mais messias coreano, agora é messias chinês, Jesus apareceu na China, enfim, é, é uma salada de frutas tremenda, né, e, só, a verdade, de Cristo, pode, imunizar esses jovens, contra essas ideologias, satânicas, ok, então, é, compartilhe, tá bom, pessoal, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, né, não esqueçam de, de, é, se inscrever, quem ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, ative as notificações, né, passe aí para os seus amigos, né, é, coloca aí nas suas redes sociais, tá ok, e, vamos continuar aí, com os nossos, na medida do possível, fazendo esses vídeos esclarecedores aí, para, para a nossa vida de fé, tá bom, um abraço a todos, e até a próxima, amém. e aí, e aí, Vamos lá.